Alô? Oi, Fernanda? Oi, isso! É o Montalvão, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tô joia! A Luciana falou contigo? Falou, falou sim! Ah, e sobre a Nerf, então? Falou, tá tudo certo! Eu posso pegar? Pode, pode pegar! Você vai vir hoje? Vou agora, então! Não, então pode vir, sim, já tá tudo certo! Então tá bom! Mas vem logo antes que a gente mude de ideia! Não, não, não! Cheguei Bom, morcegos e morcegos, nossa League of Shadows aqui amonta E finalmente, cara, aconteceu Eu tô aqui na Tony Toys do Park Shop Parigui, em Curitiba Cadê as Nerf? Eu tô no lugar errado, né, velho? Aqui é só até as bonecas E cara, a loja é imensa, velho É imensa, sacou? Preparado pro paraíso de Nerf? Olha isso Olha isso Eu preciso disso em casa Isso aqui é tipo uma shotgun muito da hora Essa aqui é uma sniper muito, muito louca Aquele crossbow que vocês me falaram no comentário Vocês estão pedindo muito mega também Mega Mega Caramba, tem até futebol americano, cara Olha que louco, ó Macio pra caramba Aquela shotgun do zumbi Munição infinita, velho Zombie Mega Aquele mais preciso Elite Tem tudo, cara Tudo E essa pequenininha, de qual que é, hein? Olha que da hora, velho Galera, as informações da Tony Toys está na descrição do vídeo Beleza? Tem o Facebook, o site, o endereço, é muito bacana E eu já escolhi o meu Esse aqui, ó Sim, eu vou pegar mais um módulo Porque o que eu mais senti falta no Nerf War que eu fiz Que inclusive vai aparecer aí É que a quantidade de tiros estava injusta no cartucho Então com isso a gente vai conseguir fazer Nerf War muito mais justo E coloca pra mim no comentário quais são as outras Nerf que vocês gostam de que eu abrisse nos próximos Tem arco também do Mega Eu nem sabia Que da hora Bom, beleza Vamos abrir essa parada em casa logo, ó Como eu falei, todos os links na descrição Vamos lá E sabe do que eu tô mais ansioso pra ver? Essa bomba aqui Porque ela tem o tiro normal, ela tem o Mega E também tem a bomba, que chama? Não, não chama bomba Chama foguete Tô ansioso Uh, difícil Cara, a arma é muito legal, velho Mais um Jaspion pra gente E a ponta dela é um trabuco gigante, velho Tomar muito cuidado pra não deixar É muita coisa pro enquadramento só, velho Tá aqui, as balas tinham caído Olha esse foguete, olha esse foguete Realmente é um foguete Gênero e grau É gigante Vem com quatro munições Né, da Mega E dez da Módulos que é branco, mas serve o azul E aquele verde do Zombie Strike Aqui fica melhor pra vocês darem uma olhada, né? Então, olha a ponta da arma Aqui embaixo você dá mexida Aqui vai as megas Aqui em cima não tenho certeza ainda Provavelmente vai ser da onde vai tirar o Elite, exatamente Porque vai acoplar aqui E olha a arma, velho Tanto que ela é bonita Legal, né, mano? Piu, puu, puu E também vem esse pino aqui Pra montagem correta da arma, tá? Sempre leiam o manual de instruções das Nerf Tá tudo em português também, então Valeu Aqui vai dez munições Encaixa aqui e tal O que eu tenho do outro módulos É apenas seis Então acabou que essa aqui ainda vai ter Muito mais vantagem contra a outra arma E eu acho que é a estrela A coronha com o foguete Eu tô louco pra experimentar isso aqui A última módulos que eu abri foi essa E tudo que veio nessa Cabe nessa Porque essa é a linha módulos, entendeu? Isso é legal pra caramba Então tudo que também tem aqui Encaixa aqui Bora testar? Galera, por favor, não se esqueça Siga a Tony Toys Vai lá Agradece eles nas redes sociais Vamos ser educados Vamos mostrar que nossa família de morcegos aqui no canal É uma galera legal Uma galera educada E também que valoriza Quem está apoiando a gente Quem está valorizando o nosso trabalho Nossa família Tá? Então por favor, galera Além de seguir Deixa lá Meu muito obrigado Ou então Vim pelo Montalvão O que você quiser Mas agradece E o Natal tá chegando Então vão nas lojas da Tony Toys E escolher o teu presente Fala Pai, mãe Eu quero Daí a primeira coisa que a gente tem que fazer É colocar o pino que eu mostrei pra vocês Tão vendo que tem um buraquinho aqui, ó Então a gente põe aqui Uma vez colocado vai atravessar E aí você encaixa esse Fez o tech Beleza Ele fica meio alien, né? Mas é isso aqui que vai fazer a recarga Dez dardos Puxou pra trás Encaixou Beleza Puxou pra frente Aí agora é só atirar Ó Daí caso você atire Caso você atire E sei lá Tá travado alguma coisa Puxa pra trás Tira o pente E aí você pode tirar o dardo Que tá travado Por aqui Sacou? Ele vai tá travado aqui Então é mais fácil Você tirar por aqui Em vez de ficar Forçando a barra E quebrar a sua arma Sunderf Bom, de cara As instruções são essas, tá? Beleza? Puxou pra frente Né? Agora Vamos testar Essa beleza Aqui da frente O gigante Aí aqui não tem segredo Vocês podem ver que Encaixa Bem certo Encaixou aqui Virou Tá pronto E a mesma coisa, tá? Pra você atirar Com a munição Né? Da Elite A branquinha É a mesma coisa Puxou Deixa eu ver Não, já tá carregado Acho, ó Exatamente Aí puxou Aí Tirou Entendeu? A mesma coisa Só que agora A gente quer atirar com o Mega, né? Com o Mega Não tem conversa não, cara Coloca aqui E pronto Tá ligado? Olha lá Bala gigante Beleza Só que aí Pra carregar E atirar Fazer a pressão É embaixo Então vamos ver Pra frente Ow Você nem precisa nem atirar com gatilho É só puxar pra frente e pra trás Ele atira Olha de novo Show Mas olha só Eu achei que era mais forte Eu achei que ia ser uma rajada Tipo Bem forte mesmo Ah, mas Ah, entendi agora Ela vai tão forte quanto você faz Saquei Bom, ela tá quase pronta Mas tá sem bundinha Sem bundinha não rola Então Vamos colocar O foguetão Bom, colocar coronha é bem fácil É só encaixar Beleza Já tá preso Não faz nem tech E pra atirar É mesmo Aqui ó Laranjadinho Puxou pra baixo E puxa Saiu Viu? Tranquilo Encaixou de novo Já tá preso E aqui ó Vocês vão ver Pra que que serve O foguetão a gente encaixa Onde coloca A mira da sniper É só pôr aqui ó Pronto Já tá ok Então aí ó Encaixou Ah E pra atirar Não é o gatilho não É aqui mesmo Então você puxa pra trás e vai Ó Agora mais forte Aí sim moleque Então os pais ó Podem ficar tranquilos Embora seja grande Ainda assim não machuca Fica de boa Bem de boa mesmo Ó Bom, ela tá completa Show de bola Mas Se você quiser Atirar Opa Sem a arma Você pode atirar É assim ó Ela fica desse jeito Sacou? Aí você atira Uh Cara Então assim Tem duas armas Em uma aqui Fantástico isso né Encaixou Ó Virou uma mini bomba Mini arma Galera Vocês podem colocar no comentário O que que vocês gostariam Que eu fizesse com essa arma aqui Junto com a outra Módulos que eu tenho Cara Ela é muito gigante Ela fica É Esse Com a bomba Fica quase impossível De você mirar certinho Esquece Aqui é só pra bomba mesmo Foguetão maneiro Opa Primeira Não caiu Muito obrigado pelo apoio Galera No canal Porque Pô Tem sete anos Que a gente tá aqui Já Já tivemos Muitas notícias boas Que é isso que eu quero focar E a Tony Toys É uma dessas notícias Né Desse finalzinho de 2017 Muito obrigado pelo apoio Vão lá nas redes sociais Agradece eles Por isso aqui Vão mostrar que nossa família É uma família legal Que vale a pena também Ser investida No Youtube E uma nota de 0 a 5 Pra essa arma E o que que a gente pode fazer mais Valeu É No último vídeo Né No F Wars Eles pediram bastante A Airsoft Então Passa amanhã no canal Meio dia Pra vocês terem uma Bela De uma surpresa Valeu Vocês vão gostar Aí desculpam também As olheiras Né Porque ontem eu dormi Muito tarde editando O início desse vídeo Dei um trabalhão Que vocês não tem ideia Mas acho que vale a pena Eu tô curioso pra ver O que que vocês acharam Da intro De todos os efeitos Mas coloca pra mim No comentário Vai valoriza aí Obrigado Tony Toys Por essa força aqui Né Esse presentão da hora E que seja o início De uma bela parceria De uma bela amizade E tudo mais Também obrigado A Deus aqui Que me dá saúde Né Me dá inteligência Pra conseguir trabalhar Tudo certinho E pô Cara Trabalhar com o YouTube Não é fácil Tá sete anos aqui É uma experiência incrível E vamos lá Vamos rumo a dez anos Quinze anos Vinte anos Até onde Deus Me dê saúde E claro Minha nota De zero a cinco É cinco Valeu Na descrição do vídeo Tem também a playlist Com todos os nossos vídeos De Nerf Então clica lá E continua assistindo Valeu galera Um grande abraço Sorria mais Pratique amor E busque seus sonhos Até daqui a pouco Mais vídeo no canal Fui Uh